Agora que são elas, hein? Adoro esse momento aqui no nosso ESPN agora e eu recebo aqui no estúdio a Bianca Daga, que é nossa editora do ESPNW.com.br. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, bom dia, todos os esportes. Bom dia também, profissões de esportes, mais uma vez, porque eu já quero mostrar aqui o nosso ESPNW, que é o portal da mulher no esporte, tá? O ESPNW tá dentro do nosso site ESPN.com.br e a Bianca fez essa matéria aqui, uma matéria bem interessante. Fala aí um pouquinho dessa matéria. É da Thaís, né? Da Thaís Rochel. Isso, a Thaís Rochel, ela tem 34 anos, ela é atleta de esgrima brasileira, paulista e agora tá na Austrália. Ela ainda é atleta, mas ela já é técnica da seleção australiana. Ela mandou até um recadinho pra gente e aí depois eu conto um pouquinho mais sobre a história dela. Boa, então vamos ouvir aí a Thaís. Fala, Thaís. Bom dia, gente. Meu nome é Thaís Rochel, sou atleta de esgrima. Estive no Rio 2016 e agora eu tô em Melbourne, na Austrália, super feliz e contente com meus alunos. Hey! Guys, I'm saying Portuguese. Are you understanding something? No, no. But they want to know, I know that you don't want to understand anything, but I would like to know if you love me. We love you! I see? See? Oh, where is everybody? Harry, do you like? So, esses são meus alunos que eu amo muito, eu tô muito feliz por estar com eles. I say that I'm happy to be with you. E também com a oportunidade que eu tive de fazer parte da equipe técnica da seleção australiana. Então, tô bem resolvida aqui em Melbourne, espero continuar. Beijo pra vocês. Say goodbye, guys. Bye. Bye. Harry, all good? Say goodbye. Eu amo eles. Tô realizada aqui. Que legal. Tá aí a Thaís Sochel, ex-atleta da seleção brasileira de esgrima, mas disse que não quer largar a esgrima não, que ainda pensa nas próximas Olimpíadas. Fala um pouquinho aí da Thaís. Então, a Thaís começou na esgrima por conta do He-Man um pouquinho. Na verdade, assim, o irmão dela começou a fazer esgrima por conta do He-Man, porque ele assistia muito. E o pai dele linkou espada, He-Man com a esgrima. E aí o irmão dele começou, o irmão dela começou a praticar. E ela sempre ia junto com o irmão dela. Ele tinha que esperar o treino acabar e achava isso muito chato. E a treinadora falou, por que que em vez de ficar reclamando que você tem que esperar ser o irmão, você não treina e eu te dou um vale-lanche? E aí ela fala, ela brinca, né? Que ela começou a treinar esgrima pra ganhar o vale-lanche, pra comer. Só que ela se apaixonou. E aí ela começou a competir também, ainda bem nova. E foi caminhando com duas frentes na vida dela, porque ela também fez moda. E ela trabalhava como estilista, o TCC dela foi sobre esgrima. Ela fez um desfile com florete e tudo mais. E foi caminhando no esporte e na moda. Legal. E ela conseguiu disputar a Olimpíada do Rio de Janeiro. E depois da Olimpíada, ela não sabia o que fazia. Se voltava pra moda, se continuava no esporte. E aí ela recebeu esse convite pra ir pra Austrália. Treinar um clube, que são desses meninos e meninas que ela mostrou pra gente no vídeo que ela mandou. Sim. Só que aí ela foi em abril do ano passado. E aí um pouco, um tempo depois, em novembro, ela já recebeu o convite pra integrar a comissão técnica da seleção australiana. Feminina australiana de esgrima. Então hoje ela é uma das treinadoras da seleção brasileira australiana de esgrima. É, desculpa. Seleção australiana de esgrima. Feminina de esgrima. É uma brasileira que tá na Austrália treinando a seleção australiana. Ela não foi, logicamente, não tá aqui no Brasil porque ninguém convidou. E ela não descata, desculpa, ela não descata disputar Tóquio, como você falou. Sim, verdade. Ela ainda imagina que vai disputar, e vai disputar pelo Brasil, se ela conseguir, logicamente, alcançar a classificação. Principais títulos dela tá aqui. A matéria é muito interessante, foi disposta, tem vídeos, é muito legal. O nosso ESPNW, deixa eu mostrar pra você.